Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamenara com mais um vídeo e agora você confere o que? Os principais games que chegam nessa semana que vai até o dia 1º de dezembro. Quer conferir os lançamentos das próximas semanas também? Então deixa seu like, se inscreve no canal e claro, lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Bora pra lista então! E o grande destaque vai para o tão aguardado Darksiders 3, que chega na terça-feira para PC, PS4 e Xbox One. É hora de retornar a esse contexto pós-apocalíptico no papel da Fury. Sua missão é caçar e dar fim aos sete pecados capitais, trazendo de volta o equilíbrio natural para a Terra. A franquia é aclamadíssima pelos fãs e pela crítica, com destaque para o seu gameplay frenético no estilo hack and slash, onde você vai dilacerando todos os inimigos pelo caminho. E Ride 3 promete trazer mudanças significativas para dar razão à existência para uma continuação, né? O objetivo é trazer a real sensação de pilotar uma moto, adrenalina total. Uma das adições são novas pistas em locais bem variados. Outro destaque vai para um refinado sistema de customização. Ride 3 chega na sexta-feira para PC, PS4 e Xbox One. Já para os que buscam uma experiência de simulação de como seria pilotar uma espaçonave, X4 Foundations pode ser uma boa. E não é só no papel do piloto não, hein? Tem também como usar uma visão externa e tudo mais. É hora de explorar o universo, descobrir novas tecnologias nesse game que chega para o PC na sexta-feira. E agora a gente chega aos games que já estavam disponíveis e que agora chegam a novas plataformas. Começando com The First Three, que tem esse visual bem artístico e história marcante. Ele chega para consoles da atual geração na sexta-feira. Já o Switch recebe quatro jogos já disponíveis em outras plataformas, se liga. O brasileiro 99 vidas chega na terça-feira com sua versão definitiva e todo o seu clima nostálgico. Mesmo dia que This War of Mine, em uma edição completa, com seu gameplay que mostra a guerra sob a perspectiva de um sobrevivente que precisa explorar esse perigoso mundo devastado. E para os fãs de dinossauros, tem o port de Ark Survival Evolved, chegando na sexta-feira com todo o conteúdo original e mais criaturas ainda. Tem espaço para outro game com visual bem artístico. Abzu é dos criadores de Journey e os jogadores do Switch vão finalmente poder explorar os oceanos a partir de quinta-feira. Tá aí, esses são os games que chegam nessa semana. Pretende pegar algum? Sobrou algum dinheiro nesse final de ano? Vai pegar emprestado e de repente parcelar em vezes? Deixe seu comentário e agora, claro, eu convido para que você continue aqui no canal. Basta clicar em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos. Se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho para receber as notificações, assim você não perde os próximos vídeos. E ó, aquele like maroto é sempre muito bem-vindo porque você ajuda muito o canal e eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau! 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 Tchau!